E hoje aqui na Cidade do Galo a principal novidade foi a presença de Marcos Rocha no Gramado. O jogador apenas deu algumas voltas no entorno do campo e ainda massa. Vai pra lá, Thiagão. Vai pra lá, né? Trava lindo. Olha o Samir. Legítimo golcão. É até de cara, né? É até de cara, né? Eu falei. Mas já foi todo todo pra bola. Eu não sei o que é que ele quis fazer. A gente tá fora do próximo jogo. O que é isso? Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Ah, que merda, hein? Oi, Jamaica. É, parecendo ser a gente que vai jogar. Ai, me fazendo gol, né? Eu sou o cara que faz gol, né? Eu sou o goleiro. Olha lá. Que vacilo do goleiro, hein? Tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Tá. Sabia não? Ah. É? É. Que merda, hein? Virou atenção pro Marinho do Ceará, meu Deus. Edição bacana. Não tem gol contra, não, pô? De lá no Sub-20 do Cruzeiro, viu? Ganhamos ontem de 2x0 do Botafogo. 6 jogos invictos e sem levar gol. Parabéns aí, a garotada do Sub-20. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, véi. Valeu.